E é isso pessoal, aqui é a Carol do Elefante do Tarar e hoje eu vim falar sobre as minhas leituras do mês de setembro. Minhas leituras foi muito bom, né? Eu já começo dando esse pequeno spoiler, só que aí eu vou trazer aquela velha ordem do mais fraquinho para o melhor livro do mês, se eu conseguir, porque foram muitos livros bons. Mas o primeiro que eu vou falar aqui é Flores Raras e Banalíssimas, que é uma história verídica de Lota e Bistop. Acho que é assim que se pronuncia, mas enfim. Lota é uma arquiteta e Bistop é uma escritora americana. E vai contar a história delas como um casal, acho que na década... não sei se é década de 60, por ali, mais ou menos. Mas vai contar como elas se conheceram, vai contar a vida delas de uma maneira geral no Rio de Janeiro. É um livro que não tem uma história, assim, excepcional, mas eu achei muito legal, porque eu tava falando aquela vibe de visibilidade lésbica, né? Que eu fiz um vídeo sobre isso. E foi muito massa ver a evolução dessa história. Como eu falei, eu acho que o livro realmente se passa nessa década de 60, mais ou menos, porque a gente vai ver uma realidade meio ditatorial. A gente conhece meio que um... não é uma crítica à ditadura, exatamente, mas a gente consegue entender pelo contexto que elas estão, né? Naquele momento. Inclusive, também tem uma parte política envolvida na história de Lota e tal. Enfim, não vou entrar em detalhes. Mas é um livro muito tranquilo de ler. Teve algumas partezinhas que eu achei meio chato essa parte política. Eu achei engraçado porque no final eu tava lendo sempre antes de dormir e quando eu acabei o livro eu fiquei meio que sentindo falta, né? De conhecer um pouco sobre a história delas. Outro livro que eu li em setembro foi Persepolis, ou Persepolis, como vocês queiram falar. Mas é uma história verídica de Marjane e ela nasceu ali na década de 60 também, mais ou menos. E aí a gente vai conhecer praticamente a vida dela. É um quadrinho. Acho que dá pra ver, né? Aqui. Também é uma leitura bem rápida, porque, enfim, é um quadrinho. E a gente se conecta muito fácil com ela. Ela vai contar a história dela no Irã e aí tem muito essa questão de guerra civil e muitas tretas, né? Com relação à extração do petróleo e guerra com os Estados Unidos, com o Iraque, enfim. É bem massa conhecer a história dela. Eu não sei nem o que falar porque é bem extenso, na verdade. Porque é desde o nascimento dela praticamente até a vida adulta. Mas aí também a gente vai ver as mudanças que foram feitas, né? Em relação à educação, em relação aos costumes desse povo. E é uma HQ muito massa justamente porque vai trazer essas reflexões e o conhecimento, principalmente, né? De uma outra cultura. Me deixou bastante curiosa com relação a alguns acontecimentos específicos. E também me fez abrir um pouquinho mais a cabeça, né? E entender algumas coisas que eu nunca tinha parado pra pensar, mas que eu fui meio que obrigada a pensar um pouquinho sobre isso. Boninha e Verônica, um livro de Andrea Kilmore, que é um pseudônimo, na verdade. Vai contar a história de Verônica, que trabalhou como secretária de uma delegacia. E um certo dia chegou a mulher pra fazer uma denúncia. E depois que ela fala com o chefe de Verônica, ela se mata, se joga desse andar. E Verônica fica com um pulgo atrás da orelha. O chefe dela fala, não, deixa quieto, não sei o que e tal. Paralelamente, ela recebe uma denúncia de uma mulher falando que o marido dela faz coisas horríveis com outras mulheres. E aí, a história é basicamente Verônica tentando desvendar esses dois crimes, mesmo que o chefe e o marido dela peçam pra ela, né, não se meter. Apesar de ter esse clichê, né, de uma protagonista que bate o pé e vai atrás de resolver uma coisa que, teoricamente, não tem a ver com ela. Foi um livro que, assim, a leitura é muito rápida. Muito, 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 muito mesmo. Assim, você se prende demais à personagem. Tem uma pitada de suspense muito grande. Apesar de não ser um livro tão leve, porque aqui a gente vai ver um grande número, assim, de violências contra mulheres, seja de físicas, psicológicas ou verbais. Então, é um pouco pesado nesse sentido. Mas uma coisa interessante foi que as descrições desse livro, uma coisa que me chamou bastante atenção, foi que elas são muito cinematográficas. Até hoje eu consigo lembrar de certas cenas, assim, muito claramente na minha cabeça. Outro livro que eu li em setembro, já tem vídeo aqui no canal falando sobre, foi A Revolução das Mulheres. E foi um livro também bastante positivo, apesar de algumas ressalvas, pequenas ressalvas. Mas eu vou deixar aqui nos cards o vídeo pra vocês verem o que eu achei sobre ele. O último livro, não mais importante, mas um dos que mais me marcaram esse mês, foi Apenas uma Garota, de Meredith Russo. E também tem vídeo sobre ele no canal. Então, eu vou deixar nos cards. Inclusive, este livro está sendo sorteado, com mais outros dois da Intrínseca. E eu vou deixar também as informações aqui em cima pra vocês darem uma olhada. É um livro que vale muito a pena e que a leitura é muito importante nos dias de hoje. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu passei exatamente o que eu queria sobre cada um desses livros, mas se você tiver alguma curiosidade e queira que eu faça um vídeo específico sobre algum, deixa aqui embaixo. Comenta como é que estão suas leituras, ou como foram suas leituras em setembro. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like. E não esquece que todos os links pra comprar todos esses livros estão aqui embaixo na descrição. Então, se você gostou de algum, é só comprar e você lê e você ainda ajuda o canal com isso. Lembrando que se não for inscrito, se inscreva, seja muito bem-vindo e fica ligado em todas as nossas redes sociais e tudo o que rola aqui no Elfante do Tarário. Valeu! É flores rala... Como é flores rala? Mas o primeiro que eu vou falar é flores rala... Mas o primeiro que eu vou falar é fro... Flores raras... É muito difícil, olha isso. É um trabalho lindo. Mas o primeiro que eu vou falar é flores rar... Flores raras.